Fala, futuro policial civil de Santa Catarina! Isso mesmo, minha gente! Nesse vídeo aqui, eu vou trazer pra você todas as informações sobre um próximo concurso público para a Polícia Civil de Santa Catarina. Então, assim, uma grande oportunidade. Então já vai logo dando like aqui nesse vídeo, já te inscreve no canal se você não está inscrito, compartilhe esse vídeo. Não sei se você está vendo aqui, são mais de 400 mil pessoas aqui nessa comunidade, recebendo praticamente diariamente informações de como mudar suas vidas através da aprovação em concursos públicos. Então, não pateta, vai lá, te inscreve no canal, dá o like e vamos juntos! Olha só, pessoal, eu estou aqui com informações. Sempre vocês mandam pra mim lá no meu Instagram, no arroba Delta Fabio Silva. Professor, vai ter concurso para a Polícia Civil de Santa Catarina, toda hora vocês mandando aqui algumas perguntas. E aí, eu resolvi logo, em busca de informações, entrei em contato aqui com algumas informações. E pelo que eu recebi aqui de informação, o próprio delegado-geral, o atual delegado-geral, o delegado Marcos Flávio, tá? Ele mandou uma nota, tá? Que sim, está em levantamento um novo concurso público para a Polícia Civil de Santa Catarina. E a ideia aqui, gente, eu até me espantei com a quantidade de vagas. A ideia aqui pra Santa Catarina é a gente ter mil vagas para agente da Polícia Civil de Santa Catarina, que é um investigador ali, né? Que lá na Polícia Civil de Santa Catarina se chama agente. E mil vagas para escrivão. Então, assim, duas mil vagas Polícia Civil de Santa Catarina pelo seguinte levantamento que a gente está fazendo aqui. É um concurso de uma oportunidade muito boa, principalmente pra quem já tem ensino superior, pra quem já tem curso de tecnólogo. Então, você que tem curso superior ou curso de tecnólogo, você aqui já está pronto aqui para ocupar um desses cargos aqui. E a ideia desse concurso da Polícia Civil de Santa Catarina é você poder realizar as duas provas. Então, é tipo assim, você vai ter duas oportunidades, prova de agente de manhã, prova de escrivão à tarde, de realizar o sonho de fazer parte da Polícia Civil de Santa Catarina. Agora, um concurso como esse, pessoal, você não vai poder estudar na maluquice, não vai poder estudar na doida da tua cabeça. Vai exigir de você que você tenha ali uma agenda das disciplinas base, que a gente chama ali, que cai em todos os concursos. Essas disciplinas você já tem que colocar pra dentro, tá? Que aí são penal, processo penal, constitucional, administrativo, português e informática. Então, eu vou te falar de novo, ó. Penal, processo penal, constitucional, administrativo, português e informática. E nós colocamos ali uma legislação especial, penal e processual, estatus de armamento, lei de drogas, tá? Lei de tortura, lei de crimes hediondos. Esse é o padrão de todo o concurso público de Polícia Civil. É o ABC ali, né, de todo o concurso público de Polícia Civil, que você, que pretende ser policial civil, precisa entender, tá? Então, já tá confirmado. E a ideia é ter esse concurso público aqui, PC Santa Catarina, ainda, ainda, em 2023. Então, sim, uma grande oportunidade. Olha só, gente, eu tô aqui fazendo mais e mais levantamentos sobre esse concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. Logo abaixo aqui desse vídeo, aqui no YouTube, tem um linkzinho pra você se cadastrar. E aí, qualquer informação nova que eu receber, eu já disparo e já mando pra você que tá cadastrado. Então, vai na descrição aqui do vídeo no YouTube, clica nesse link, se cadastra. Eu vou colocar lá no primeiro comentário também, até porque, pelo que eu tô analisando aqui, do sul do país, vai ser a maior oportunidade do ano, vai ser esse concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. Então, quero realmente, assim, te ajudar, porque eu só sou policial, eu aqui, delegado Fábio, porque alguém lá no passado me ajudou, me deu ali um passo a passo. E é exatamente isso que eu faço aqui na internet, ajudando pessoas a mudarem as suas vidas através da aprovação em concursos públicos. Então, vamos lá. Também não deixa de me seguir lá no Instagram, no arroba Delta Fabio Silva. Vai ser um prazer, gente. Quem sabe no futuro bem próximo, você vai estar realizando teu sonho de ser policial civil de Santa Catarina. Vamos juntos! Tchau, galera! Grande abraço! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho